A realidade é algo tangível ou é apenas uma construção de nossas mentes? É a consciência que cria nossa realidade ou é resultado de algo que está fora de nós? No grande esquema do universo, nossa perspectiva tridimensional não é muito limitada? Essas são algumas das perguntas que você pode se perguntar ao refletir profundamente sobre a natureza da realidade. Qual é a natureza da consciência? Cientistas, filósofos e espiritualistas estão perplexos com o impasse destruidor que surgem as questões relativas à natureza da nossa própria consciência. Sua realidade é uma percepção, ou como os hindus gostam de chamá-la, um maia. Seus cinco sentidos permitem apenas que você perceba uma mera invenção da realidade. A natureza tridimensional do nosso mundo limita sua visão de mundo com seu paradigma de dualidade em todos os aspectos físicos e espirituais no nosso planeta. Pense bem, não existem verdades absolutas nesse mundo, existem apenas diferentes lentes de percepção. As estrelas que você vê no céu, na realidade, são vislumbres do seu passado. As cores que você percebe como vermelho, amarelo e azul, são apenas reflexos de diferentes comprimentos de onda de luz. A realidade é uma percepção, porque sua verdade só é válida para você. Isso cria a diversidade de perspectiva que torna esse mundo belo da forma que conhecemos. Hoje, com o advento da tecnologia, estamos na vanguarda da compreensão da verdade mais fundamental, que os humanos antigos conheciam de uma forma instintiva. Ele ressoa no centro de nossas noções de Deus e da nossa própria consciência. Ou seja, que estamos todos conectados. Para entender o que nos torna os mais inteligentes da cadeia alimentar, os cientistas buscaram resposta nos níveis mais íntimos de nossa existência. E é aí que o mistério da consciência começa a se revelar. O mundo quântico é um mundo de enigmas e maravilhas. Nada menos que um conto de fadas. Mas ele existe de verdade. O aspecto mais desafiador da física quântica não são os seus resultados, mas a atitude com que a aceitamos. Suas implicações são arriscadas? Desafiam nossa sanidade mental. Nossa visão de um mundo considerado tradicional. No entanto, ele nos permite perceber o mundo pelas lentes das possibilidades contrárias ao conceito do nosso próprio destino. No nível mais fundamental de nossa existência, a realidade está longe de ser objetiva. Em vez disso, é análogo a uma série de experiências subjetivas que são entrelaçadas, que são alimentadas em sua própria consciência. Experimentos como o experimento da dupla fenda e o experimento mental do gato de Schumdreiger desafiam as noções tradicionais do que compõem a nossa própria realidade. As leis da física quântica são diferentes das leis do universo físico. Para entender como a consciência cria a realidade, você precisa saber como as partículas se comportam no nível mais fundamental do nosso ser. Tudo no universo é feito de matéria, que é feita de átomos contendo elétrons, movendo ao redor de um núcleo. Os elétrons não são exclusivos de seu átomo hospedeiro, mas compartilham órbitas com outros átomos para formar moléculas. E no entanto, eles são indivisíveis. O mundo da física quântica começa exatamente no núcleo, no Sol do sistema solar quântico. Em 1964, Jill Mann e George Sway propuseram de uma forma independente que os prótons e os nêutrons que compõem o núcleo são divisíveis em partículas subatômicas, chamadas quarks. E isso, na verdade, foi muito revolucionário. Mas existem quatro forças fundamentais na natureza, que é o mistério que mantém o núcleo unido. São as forças nucleares fortes e fracas, o eletromagnetismo e também a gravidade. A força nuclear forte une o núcleo de um átomo e mantém os elétrons girando em torno dele. A força nuclear fraca é responsável pelo decaimento de partículas subatômicas instáveis. É a mesma força que inicia a reação de fusão nuclear, que alimenta o Sol. As ondas elétricas e magnéticas interagem para formar um espectro de ondas que vibram em diferentes comprimentos de onda. Ondas de rádio infravermelho, luz, UV, raio-x, micro-ondas, raios gama e muitas outras coisas. Esses são apenas alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Mas elas também existem como partículas. A gravidade é a mais fraca de todas as forças fundamentais. De acordo com Newton, os objetos voltavam à superfície porque a gravidade os puxava para baixo. No entanto, de acordo com Einstein, a gravidade não é uma força que puxa os objetos para o chão. Mas sim devido à curvatura do espaço-tempo. Sua famosa teoria da relatividade, que foi proposta em 1915, revolucionou nossas percepções de realidade. E não é fascinante que sua massa determine a quantidade de espaço-tempo que você envolve? Depois de anos mergulhando profundamente na gama de partículas subatômicas, os físicos finalmente descobriram que os elétrons não são apenas pequenos pontos, mas partículas vibrantes como ondas. Essas cadeias de energia tornam-se diferentes partículas subatômicas, simplesmente quando interagem com o chamado campo de Higgs. Assim, no nível mais minúsculo de nossa existência, somos vibrações de energia sem forma com potencial de tomar forma. Quando a corda vibrante interage, ela adquire significado. E vem a consciência para se tornar quarks, léprons ou glúrons, qualquer coisa que você defina. Os antigos gregos acreditavam que a abundância de diversidade que vemos em nosso mundo hoje pode ser resumida pela música. Essas partículas subatômicas nada mais são do que notas musicais diferentes em uma corda vibrante. Cada partícula vibra em uma determinada frequência, e a dinâmica dessa mudança de frequência é o que lhe dá forma. E Mikio Kako disse uma vez, o que é a física? A física nada mais é do que as harmonias dessas cordas. Mas o que é a química? É a melodia dessas cordas. E o que é o universo? É a sintonia das cordas. E o que é a mente de Deus? A mente de Deus é a música cósmica ressoando por 11 dimensões do hiperespaço. A partícula de Deus é o campo de Higgs, que foi desenvolvido de uma forma independente e simultânea por um grupo de três cientistas. Isso aconteceu em 1964. Eles acreditavam que certas partículas pareciam sem massa até interagirem com um campo de energia que permeia todo o universo. O campo de Higgs dá vida às partículas. Uma forma, um momento único ou um simples dia. Por esse motivo, o bóson de Higgs foi chamado de partícula de Deus. Porque ele está em tudo. Foi teorizado que diferentes partículas interagem de maneira diferente com esse campo. Com o campo de Higgs. As partículas que interagem intensamente têm uma massa maior que as partículas que não interagem. Imagine um peixe com o nariz pontudo e outro com um grande bloco de pedra. Qual você acha que vai se mover mais rápido? É óbvio que o primeiro, porque impõe menos resistência. Por outro lado, o peixe com um bloco grande terá uma massa maior em relação ao primeiro. O campo da consciência do bóson de Higgs pode ser comparado à substância primordial, que dá origem à consciência do nada. Isso era apenas uma teoria, até que Larg Hydron confirmou sua existência em julho de 2012. Eu vou citar as experiências que provam que a consciência cria realidade. E a primeira delas é o experimento mais famoso, que é o experimento da dupla fenda. Os humanos descobriram o mistério do mundo da mecânica quântica graças a esse experimento. Esse experimento que foi feito por Thomas de Young. Ele descobriu que as partículas da matéria também se comportam como ondas, como as ondas do oceano, ou simplesmente as ondas sonoras. Imagine partículas minúsculas de matéria ou elétrons passando de uma fenda para uma tela. A tela atrás da forma mais natural captura uma linha, depois que partículas suficientes passam por aquela fenda. Mas o que acontece quando você adiciona outra fenda à tela? O que os físicos obtêm é um padrão de interferência com as ondulações na água, quando as ondas entram em contato com as outras. E havia várias faixas de linha na tela. Isso foi um pouco confuso. Assim, os físicos decidiram disparar um elétron de cada vez, através de ambas as fendas. E de uma forma ideal, isso deveria ter desenvolvido a possibilidade das linhas serem criadas a partir dos elétrons, disparando uns contra os outros. No entanto, o resultado foi novamente um padrão de interferência. Dessa forma, a partícula interagiu consigo mesma, resultando no padrão de interferência. Isso implica que o elétron existe tanto como artícula, tanto como onda, até atingir a tela. A onda atinge massa e se torna uma partícula, após entrar em contato com o campo de Higgs. E o segundo deles é o experimento mental do gato de Schundreger. Erwin Schundreger criou o mais famoso experimento de pensamento, que desafiou as noções tradicionais da natureza da realidade. Ele imaginou colocar um gato em uma caixa lacrada, com um material radioativo, que tinha 50% de chance de matar o gato na próxima hora. Então, até você abrir a caixa no mundo quântico, o gato estava vivo e morto ao mesmo tempo. Isso ocorre porque a matéria no mundo quântico, nada mais é do que prováveis estados de vibração. Todas as partículas também se comportam como ondas e existem um estado de superposição. Isso significa que todos os eventos são prováveis durante essa superposição. Seu ato de observação colapsa todas as funções de onda. E você experimenta apenas uma realidade possível. Em termos espirituais e leigos, na nossa vida cotidiana você está quebrando inúmeras funções de onda, com suas próprias decisões. Isso resulta em sua realidade ideal. Assim é sua consciência que cria a sua realidade. Neville Gouda disse com razão, o que você quer já é seu. Como tudo é potencial, no sentido quântico, seu mundo ideal é tão provável quanto o que você está vivendo agora. Quem sabe, de fato, poderia haver outro você em um universo paralelo, vivendo a vida dos seus sonhos. E o terceiro experimento fala do princípio da incerteza de Heisman. De acordo com esse princípio, em qualquer instante você não pode medir de uma forma simultânea a velocidade e a posição de um elétron. Este princípio é baseado na dualidade onda-partícula da matéria. Isso significa que o mundo quântico, embora existam tantos caminhos de um elétron, é quase impossível traçar. Da mesma forma, você tem infinitas realidades possíveis que existem apenas como energia potencial em seus desejos e também nos seus devaneios. E essa ideia ressoa com os ensinamentos de Neville Gouda. E ele disse uma vez, porque a criação está determinada, o que você deseja já existe. Está excluído de sua visão porque você só pode ver o conteúdo de sua própria consciência. Seu destino está em suas mãos, pois sua consciência cria sua realidade. Não passamos de ondas vibrantes a energia potencial das várias funções probalísticas de onda. Você escolhe suas próprias vibrações e se torna o resultado mais provável de suas escolhas dentro da sua própria vida. Imagine como é a vida de um peixe. Ele só pode ver e se mover em duas direções e não tem capacidade de perceber o mundo tridimensional. Sua mente simplesmente não pode processar essas coisas. E eu me pergunto, que mitos preenchem o folclore dos peixes sobre o mundo? Sobre esse mundo que vivemos? Não importa o que eu diga, os peixes que acreditam nela certamente serão rotulados como malucos. Afinal, pode haver alguma verdade na antiga ideia de que a realidade objetiva é apenas um reflexo de seus estados internos de consciência. Suas experiências são subjetivas. Você reage ao mundo a partir de sua lente de percepção e vibra em sua própria frequência. Isso tudo exerce o significado da sua vida real. Sobre sua pele de um ser humano, somos a energia que mantém os projetos de nossa estrutura. Os resultados da física quântica têm muitas interpretações. Mas a única verdade que prevalece, acima de tudo, é que somos todos energia nos níveis mínimos de nossa existência. Existimos tanto como partícula, tanto como onda. E temos o poder em nossa consciência de criar a nossa própria realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho